O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional, apresenta a lei da migração, princípios da política migratória brasileira e nacionalidade, situação documental e condição jurídica do migrante e do visitante, entrada e saída do território nacional e medidas de cooperação. A professora é a advogada e juíza arbitral da Europa e Mercosul, Daniela Menezes. Olá, bem-vindo ao nosso Saber Direito Aula. Estamos aqui na aula de número 3, falando sobre a lei de migração. Isso mesmo, a lei 13.445 de 2017. Nós vamos falar na aula de hoje sobre a condição migratória, tanto do migrante e imigrante, como também do visitante. Nós vamos abordar na aula de hoje sobre a situação do residente fronteiriço, do apátrida e as hipóteses e condições para a concessão da autorização de residência. Mas, antes de começar a aula de hoje, vamos relembrar o que nós falamos na aula 1 e da aula 2. Na aula 1, nós comentamos sobre os princípios e diretrizes da migração e do visitante. Comentamos também sobre direitos e garantias e sobre a opção de nacionalidade. A aula 1, você que ainda não assistiu, depois que assistir a aula de número 3, corre para lá, porque nós falamos sobre os tipos de naturalização ordinária, privilegiada, especial, provisória e também aí a extraordinária. Também quero chamar a sua atenção para a aula de número 2. Na aula de número 2, foi uma aula que nós conversamos sobre os tipos de visto. O visto temporário, o visto de visita, o visto de cortesia, diplomático e também oficial. E aqui agora, eu quero conversar com vocês sobre a condição migratória do residente fronteiriço e também do apátrida. Mas antes disso, eu chamo a sua atenção. A lei de migração é uma lei que inovou e que também revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. Então, você que ainda está estudando o Estatuto do Estrangeiro, pare agora, porque o que está em vigor é a lei da migração e que você está estudando comigo todos os 125 artigos deste instrumento normativo. Vamos deixar essa conversa de lado e começar a aula de hoje, então, falando aí sobre uma breve explicação aí sobre a condição do migrante e aqui do residente fronteiriço. Peço perdão porque eu passei o slide, mas residente fronteiriço, quem é este, professora? É aquela pessoa que sai do seu país e, no caso, ele tem a divisão com um outro município, um país fronteiro. Nós citamos lá na primeira aula o conceito da pessoa que mora lá ali na beiradinha da divisa com o Uruguai. Mas o que você tem que saber sobre o residente fronteiriço? Primeira pergunta é a seguinte, lá no artigo 23 e 24, fala que o residente fronteiriço, ele já possui a sua nacionalidade. Mas o que é necessário é saber o quê? A transição deste residente no território nacional. E onde que está previsto? Artigo 23 e artigo 24 da lei de migração. É necessário que ele tenha a autorização para o ato da vida civil. O residente fronteiriço, assim, conhecido e regulamentado pela lei migária, diz que ele precisa de uma autorização para ir e vir. Ele precisa de uma autorização para sair do Estado, mas também para, aqui dentro do nosso Brasil, ele transitar, ir para um território, um Estado ou outro, sem que haja necessidade ali de um visto ou de qualquer outro documento comprobatório de sua condição. Então, a lei nos diz que facilita a livre circulação, como também tem a especificação do espaço geográfico e sua abrangência. Gente, a lei migratória, ela tem a preocupação e o cuidado com o migrante, sendo este imigrante, visitante e residente fronteiriço. Nós estudamos isso na aula de número 1, a importância dos princípios e diretrizes migratórios. Para começar a nossa aula, mais uma vez aqui, eu vou chamar a primeira pergunta para começar mos na nossa aula de hoje. Primeira pergunta na tela. O documento de residente fronteiriço pode ser cancelado? Obrigada, Isabelle, pela sua participação. E a resposta é afirmativa. Sim, o documento do residente fronteiriço poderá ser cancelado. E quando ocorrerá este cancelamento, professora? Quando ele tiver feito qualquer falsificação no documento que comprove a sua situação de residente ou que ele cometeu alguma fraude também nos requisitos para a solicitação desta condição. E também a lei de migração nos diz que poderá ser cancelado quando ele tenha assumida outra condição migratória e não a de residente fronteiriço, que é aquela pessoa que se estabelece sua residência em um município com fronteiro a outro país ou a uma outra nacionalidade. Então, meu aluno, o que você sabe? E com a pergunta da Isabela, que poderá ser cancelado uma vez falsificado, comprovado o fraude nos requisitos para a obtenção de autorização para os atos da vida civil. Assim como na situação do residente fronteiriço, nós podemos falar da situação do apátrita também. Quando você reconhece a condição dele, o Brasil, pelos princípios políticos, diretrizes migratórias, vai querer regularizar a situação deste indivíduo. E o que nós temos mais? Nós falamos do cancelamento com previsão legal na lei 13.445. Lá no artigo 25, falamos da fraude do documento sobre outra condição migratória, que eu já comentei com vocês, e acrescenta ainda, se a pessoa tiver sofrido uma condenação penal ou exercer os seus direitos e garantias fora do limite da lei. Então, atenção, cancelamento do documento de residente fronteiriço previsto no artigo 25, tem fundamento na falsificação de documento, quando assume outra condição e também quando tenha sofrido condenação penal ou atue fora do padrão constitucional brasileiro. Tudo bem? Artigo 25, eu quero que você faça esta anotação no seu caderno. Agora, no artigo 26, nós falamos da proteção do apátrida. Princípio este constitucional e também previsto pela nova lei de migração, o apátrida também é destinatário de direitos e garantias previstos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição. O apátrida tem direito à inviolabilidade à vida, à segurança, patrimônio, propriedade, assim como também tem direito à educação pública, assistência judiciária, acesso ao poder judiciário. O apátrida também é destinatário de direitos e garantias e nós, aqui no Brasil, temos a proteção também destinada a eles. É claro que se surgir futuramente uma nova lei, uma lei específica sobre a condição e regulamentação dos apátridas, nada ali impedirá a aplicação da lei de migração. A lei de migração, ela tem uma aplicação sub-exigiária quando surgir uma nova norma específica sobre cada destinatário, aqui comentado. Então, garantias, as mesmas garantias e a previsão legal que nós temos de proteção aos apátridas, quem são eles mesmo, professora? São aqueles que não têm nenhuma nacionalidade reconhecida por outro Estado. E olha, não basta apenas o imigrante ou o apátrida declarar que ele não tenha nenhuma nacionalidade, ele passará por um processo de execução, um processo de conhecimento aqui no Brasil. Então, não basta falar, olha, eu não sou nacional nem de nenhum Estado, eu sou livre, eu sou apátrida, não sou vinculado a nenhum país, nenhum Estado, a nenhuma região. Não basta declaração, tem que existir uma comprovação, ou um documento, ou um fato, ou uma informação, ou um processo que ali o declare. E isso, sim, será ainda reconhecido aqui no Brasil. Tudo bem? Então, a previsão legal que nós temos é o Estatuto dos Apátridas e o Estatuto dos Refugiados. Acrescentando que nada impedirá uma norma específica sobre asilados, refugiados, membros de cônsules e de missão diplomática. Tudo bem? E o que mais nós vamos falar? Vamos falar também da condição de reconhecimento de um apátrida. Já dissemos e comentamos que não precisa ele aqui declarar, que haverá um processo de reconhecimento. E uma vez reconhecido a situação do apátrida, o que acontecerá, meus alunos? Ele vai ter o reconhecimento de que realmente ele não tem nenhuma nacionalidade, mas também vai existir aqui a possibilidade de ele optar pela nacionalidade brasileira. E aqui nós vamos com bastante cuidado para que você aprenda e entenda o conteúdo. Quando ele optar pela naturalização, primeiramente tem que saber qual é o órgão competente. O órgão competente por essa tramitação é o poder executivo. E o poder executivo tem o prazo de 30 dias, anota aí, o prazo de 30 dias para reconhecer e declarar a situação deste indivíduo, desse possivelmente apátrida. Uma vez reconhecido a sua situação, a pergunta de número 2 vai falar para a gente. Vamos para a próxima pergunta, por favor. É uma pergunta muito importante que gera dúvidas entre os alunos. Será que um apátrida não quiser optar pela nacionalidade brasileira, ele poderá continuar no Brasil? É possível ter um indivíduo que não tenha nenhuma nacionalidade? Sim, é possível sim, pessoal. Uma vez reconhecido que a pessoa ou o indivíduo não tenha realmente nenhuma nacionalidade, é possível aí que também ele não queira optar pela nacionalidade brasileira. Mas e como que fica, professora, a condição dele no Brasil? Bom, nós sabemos que ele não precisa optar, que não é ato obrigatório e que não é um ato vinculado. O que nós podemos dizer de ato vinculado é aquele que não há, não libera a discricionalidade, que não há margens para o legislador optar entre a oportunidade e conveniência. Então, se o apátrida não quiser optar pela nacionalidade brasileira, a naturalização secundária é permissivo, porque não é um ato vinculado, muito menos ato discricionário. E eu faço um gancho aqui sobre as questões de atos do poder da administração pública, atos vinculados e atos discricionário, que uma vez preenchidos todas as condições de nacionalidade, seja para brasileiro nato ou para naturalizado, não importa, preenchidos os requisitos, o Brasil será obrigado a conceder a nacionalidade. Aqui nós falamos de um ato vinculado. Eu chamei a atenção e fiz essa intervenção justamente pela dificuldade do aluno de entender. Ele acha que se o indivíduo preencher os requisitos para a naturalização, o Brasil pode ou não conceder. Falso, é ato vinculativo e não discricionário. Peço sua atenção. Agora, pode o estrangeiro não querer optar pela nacionalidade brasileira, como por exemplo, uma pátria. Aí, neste caso, o Brasil vai tomar todos os cuidados para que a situação dele seja regulamentada, como por exemplo, a concessão de autorização de residência. Então, se ele não optar, vai ser concedido uma autorização para residência outorgada e essa autorização terá caráter definitivo. Vem de novo aqui comigo. Se a pátria não quiser optar pela nacionalidade, tudo bem. O Brasil vai tomar as providências para regularizar a situação dele e também ali tomar outras providências. Dentre essas providências, vai liberar a autorização para residência. E é um caráter definitivo. O que cai em prova e que possivelmente pode cair na prova do exame de ordem? Falar que é uma autorização de residência temporária? Falso. É definitivo e tem a previsão da lei de migração. A nossa nova lei que revogou o estatuto. Além disso, é possível nós falarmos também de um recurso. Vamos supor que o Brasil não reconheceu a situação de apatradia da pessoa, que ele não reconheceu que a pessoa realmente não tem a nacionalidade. É possível o quê? Um recurso contra aquela decisão de não reconhecimento. Lembrando que jamais o Brasil irá devolver aquele indivíduo, aquele imigrante, que não foi reconhecido na situação de apátrida, para o país em que ele corra risco de vida ou que ele tenha alguma ameaça, tanto física como moral. Não será devolvido. Anote no seu caderno, tá? Então, é possível recurso sem nenhum problema. E a devolução dessa pessoa que não foi reconhecida, não será devolvido quando comprometer a integridade de sua vida ou colocar sua vida em risco. E o que mais, professora, que nós podemos falar do apátrida? Podemos falar também do nosso princípio constitucional, nosso princípio da lei migratória, a possibilidade de reunião familiar. Somente é possível garantir o direito à reunião familiar, o que é mesmo a reunião familiar, é a possibilidade dos familiares vir para o Brasil e ali ter contato com o imigrante, contato com o apátrida ou contato com o residente fronteriço, mediante aí uma concessão de visto possivelmente temporário. O que eu quero destacar e chamar sua atenção, que o apátrida, assim reconhecido pela legislação brasileira, somente poderá ter o direito à reunião familiar quando for assim reconhecido a sua situação. E é óbvio, gente, que nada mais é que a reunião do direito à reunião familiar, uma garantia da lei migratória, mas também um avanço do nosso instrumento normativo, que nos demonstra aí a preocupação do Estado brasileiro em acolher essas pessoas, como é exemplo de uma acolhida humanitária, mas também de garantir uma certa estrutura, uma certa garantia de direitos e encarar tanto o apátrida como qualquer outro destinatário como um sujeito de direito. E eu quero que isso fique, ao decorrer do final do nosso curso, fique muito claro para você, que lá na nossa primeira aula, até a última aula, aula de número 5, tem conexão os conceitos e destinatários e as regras aqui estudadas. Agora, nós vamos falar da perda da proteção. É possível, professora, o apátrida, assim reconhecido pela legislação brasileira, perder a proteção? É possível. Quando que ocorrerá? Primeiro ponto, nós podemos falar que a perda da condição de apátrida ocorrerá por renúncia. Isso mesmo. Ele pode optar por não querer a nacionalidade brasileira, assim como também não querer nenhuma das garantias da lei de imigração. Isso, pessoal, é algo muito importante, porque ele pode renunciar, ele tem essa arbitrariedade em querer ou não ficar sobre a proteção da lei de imigração. E, uma vez renunciado esses direitos, aqueles direitos previstos, por exemplo, como direito à reunião familiar, como princípio aí de inviolabilidade à vida, segurança, propriedade, liberdade civil, cultural, tudo isso haverá a renúncia dessas garantias. Então, é possível renunciar? Sim, mas há a perda dessas garantias, não sendo imposto a eles, não sendo, por exemplo, obrigatório o seu cumprimento. Tudo bem? Próximo ponto, nós podemos falar também da prova de falsidade da condição de apátrida. Vamos supor que na apresentação, no momento de requisição ao Poder Executivo, ele tenha feito alguma fraude ou falsificado um documento de condição de apátrida. Como ele pode falsificar, professora? Ele pode simplesmente sair de um outro país e fazer uma declaração que nunca existiu, dizendo, reconhecendo por aquele outro Estado que ele é apátrida, ou ele forjar provas, enfim, falsificar e causar a fraude, de modo que ele não crie vínculo nem político aqui e nem nacional com o Estado. Então, a prova de falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da situação de apátrida, poderá, então, gerar a perda também da proteção. E aqui, eu estou falando da proteção da lei de migração. Se, porventura, daqui a uns meses surge uma lei específica abordando essas condições, nada impedirá a aplicação subsidiária do nosso instrumento aqui a ser estudado. Além disso, lá no artigo, nos diz que a existência de fatos que fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento que ensejasse uma decisão negativa. Vamos supor que é o momento em que ele, por exemplo, em que ele solicitou esse reconhecimento, ele omitiu alguma informação, uma informação de cunho muito relevante, de modo que a omissão daqueles fatos fosse possivelmente negada a concessão da apatridia, ou seja, a concessão de apátrida no nosso país. Então, eu tenho três condições. Eu posso perder a proteção da lei de migração quando eu renunciar a esses direitos e garantias, quando eu falsificar qualquer documento, qualquer requisito obrigatório, e também quando eu aí omitir algum fato ou informação de cunho extremamente relevante, de modo que aquela informação poderia, pessoal, até denegar a sua condição de apátrida. Ok? Maravilha, então. O que mais que nós podemos falar? Podemos falar da proteção aos apátridas, que nós já comentamos, que nós temos a proteção e que podemos perder assim que se for renunciado essas garantias. Tá ok? E apenas, pessoal, a lei de migração cita aqui, eu estou aberta aqui com a lei de, abri aqui a lei de migração para mencionar que apenas tratados e normas específicas poderão regulamentar cada condição de asilado, refugilado e até mesmo na questão dos migrantes no contexto geral. próximo ponto, o princípio que nós já comentamos em sala de aula também é a acolhida humanitária, princípio este vinculado na nossa aula de número 1 e que eu reforço com vocês em sala de aula para demonstrar que a situação, por exemplo, de um residente fronteiriço, de uma pátria, de um imigrante ou até mesmo do visitante, que nós estabelecemos na lei de migração a acolhida humanitária que não existia no nosso Estatuto do Estrangeiro. Lá no Estatuto do Estrangeiro o migrante era visto como uma ameaça e isso eu reforço novamente com vocês para que vocês não se esqueçam. E daqui a pouquinho também, na metade da nossa aula eu vou comentar com vocês sobre os vetos ocorridos na lei de migração. Isso mesmo, é importante considerar o que não foi aprovado na lei caso venha cair na sua prova de concurso público uma prova para procurador uma prova mais avançada. Então, a acolhida monetária prevista também na nossa lei. Agora, gente, como é que vai funcionar falando aí sobre o residente fronteiriço como que funciona a deportação nas fronteiras? A deportação nas fronteiras agora tem um agente integrante. Por exemplo, nós falamos, nós vamos falar inclusive também reforçar na aula, na próxima aula, na aula de número 4, sobre a fiscalização do território nacional exercido aí pela Polícia Federal. A lei de migração acrescentou um integrante nessa fiscalização. Ela nos diz que a deportação nas fronteiras é de interesse nacional e conveniente aí aos princípios definidos pela lei. e que só será deportado um agente, um migrante após a notificação à Defensoria Pública. Olha que interessante! Antes, essa responsabilidade, essa competência era exclusiva da Polícia Federal. Vem aqui comigo. Antes, a Polícia Federal tinha competência exclusiva e não tinha obrigatoriedade de notificar a Defensoria Pública mediante a deportação na fronteira. E hoje, a lei de migração deixou isso muito claro e muito nítido da obrigatoriedade. Só vai deportar após notificado à Defensoria Pública. E sabe por que isso? Porque nós, lá no artigo 5º, defendemos o quê? A garantia e o acesso da ampla defesa e do contraditório, princípio este definido na Constituição Federal e também no direito administrativo quando nós falamos de processo administrativo, processo disciplinar. Então, aqui, nós falamos que proíbe a Polícia Federal, a lei de migração proíbe que a Polícia Federal o deporte imediatamente, como ocorria anteriormente. Agora, é necessário submeter à Defensoria Pública acionada aí como defesa daquele imigrante ou imigrante ou residente, dependendo aí da sua situação. E vou acrescentar mais um ponto com vocês. Quando a gente estudar na próxima aula sobre as hipóteses de entrada no território brasileiro, nós vamos falar sobre a deportação em detalhes. Mas aqui, acrescentando e já adiantando um pouco para vocês, ocorrerá a deportação do indivíduo que se apresente como uma situação irregular no Brasil. Eu estou falando de uma situação documental irregular. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que a falsificação de qualquer documento para o ingresso no Brasil não gerará a deportação, mas sim a exportação. Veja bem, a exportação não, a expulsão. Perdão. Não vai gerar a deportação do indivíduo, mas, corrigindo, a expulsão dele. Porque o STF decidiu que o cometimento de falsificação de documento gera uma gravidade, gera um crime, ou cometer um crime para entrar no país. Portanto, não precisa nem falar de deportação, eu vou expulsar aquele indivíduo. Então, relembra comigo o conceito. Quando nós falamos da deportação, nós estamos dizendo que aquele imigrante está no país com uma situação irregular. Exemplo, passaporte, o visto vencido, ou alguma irregularidade documental, não comprovou um documento para a concessão, esqueceu de apresentar um documento, enfim, qualquer situação ali que comprove a sua irregularidade gerará a deportação. Por isso, que a lei de imigração foi clara, não acontecerá a deportação imediatamente pela Polícia Federal, a depender da notificação da Defensoria Pública. Por que este princípio? Por que esta inserção na lei de imigração, professora? Para garantir a ampla defesa e o contraditório daquele imigrante. O que mais que nós temos? Com base na ampla defesa e no contraditório, nós também podemos encaixar aqui a situação de regularidade documental. Preocupação esta, lá no princípio da nossa lei de imigração que fala sobre, olha, vai chegar um migrante no Brasil, imigrante, o visitante, a nossa preocupação é identificá-lo e logo nós temos aí a documentação dele, seja por um visto de visita, um visto temporário ou por uma autorização de residência. Aqui, a preocupação do Brasil tem como exclusividade regulamentar, regularizar a situação daquele estrangeiro, também para o nosso controle, para o nosso território nacional, a gente saber quem está entrando e quem está saindo e que daqui a pouquinho você vai ver comigo um quadro que eu montei do Ministério do Trabalho que eu peguei as informações com relação, por exemplo, à existência de gente imigrante trabalhando no Brasil, o crescimento ou não dessa concessão de trabalho. Então, regularização documental, ponto de extrema importância. Também permissivo aí a manifestação desses migrantes, que nós vimos a possibilidade de reunião para fins pacíficos, que esta informação, pessoal, era vetado pelo Estatuto do Estrangeiro. Antes, mais uma vez, afirmando, o estrangeiro era visto como uma ameaça ao patrimônio nacional. Agora, vou fazer uma intervenção na nossa aula para a gente comentar sobre alguns vetos importantes na lei de imigração. Por que eu quero falar sobre o veto? Porque se cair na sua prova que é possível que a versão inicial da lei, o projeto de lei de imigração previa, você já tem este conhecimento. E é muito breve, bem rápido, para que a gente não aprofunde nesse tema, porque só estou chamando atenção porque não estava previsto no Estatuto e que também manteve o veto na nova lei. A consideração que eu quero fazer é sobre a não concessão de anistia para aqueles que apresentavam uma situação irregular. No projeto de lei inicial, previa a concessão de anistia para quem estava com uma situação irregular até a data de 20 de julho de 2016. E este foi um pedido pela própria Associação Nacional dos Estrangeiros, um pedido solicitado lá em 2013. Então, logo quando o início do projeto foi feito essa solicitação de anistia, porque nós sabemos que a documentação irregular ela gera a deportação. No entanto, a anistia seria justamente para falar, olha, não vamos deportar, vamos normalizar aqui a situação, vamos organizar a situação deste indivíduo para que ele permaneça ainda aqui no Brasil. Então, aquela situação irregular provavelmente não geraria a deportação por motivo de irregularidade. Só que, este pedido e este dispositivo não passou para a publicação da lei, então não foi aprovado a concessão de anistia para regularmente a situação irregular daquele imigrante. Ponto de extrema importância, porque aí nós temos um caso de que se fosse concedido anistia, teríamos uma regularização e uma acolhida, mas, infelizmente, não foi e aqui a gente não tem que falar se é um ponto positivo ou não, nós temos que falar o que não foi aprovado, o que vai cair na sua prova e que você tenha conhecimento. O segundo ponto é falar sobre o que? Que foi vetada a revogação de expulsões decretadas antes de 1988, antes da Constituição federal. federal. Então, foi vetada as expulsões que ocorreram neste período. Agora, nós tivemos um ponto positivo. Aqui, não é permissivo você fazer a expulsão coletiva de imigrantes. Ponto de extrema importância, porque a expulsão deverá ocorrer de modo individualizado, de modo individualizado e de modo singular a cada situação ali obtida. O que mais que tem aqui? eu vou fazer a leitura rapidamente para vocês. Também, veto para não isentar da expulsão o imigrante que mora há mais de quatro anos no Brasil e que cometeu crime neste período. Também, não sendo considerado como imigrante de um grupo vulnerável. Também, um ponto de extrema relevância, porque nós não consideramos aquele que cometeu um crime na parte de um grupo vulnerável. Vetado. Os próximos vetos de aqui, não vou comentar os 20 artigos, mas aqueles fundamentais com base no nosso estudo de direito internacional, mais dois vetos aqui de extrema importância. O primeiro, o terceiro, na verdade, dizendo que vetou o migrante vulnerável ou indígena que circula entre fronteiras de seu território. Vetou justamente, pessoal, esse trânsito dos indígenas por fronteira. Atenção, a gente não considera mais como migrante vulnerável. iríamos considerar, mas não foi aprovado. E aí, o que a gente pode considerar e falar a respeito do migrante vulnerável como indígena é pela própria o quê? Falta ausência de estabelecer a margem territorial. Esse trânsito dos indígenas acaba que prejudica aqui o nosso controle interno no Brasil. E, por último, que eu quero comentar que foi vetado a possibilidade do imigrante ser aprovado em concurso público e ter a sua residência concedida em razão da sua aprovação. Esse também era um artigo previsto no nosso ordenamento e que também foi vetado. Então, provavelmente, se você falar, se ouvir falar que a lei de imigração originalmente previa isso, pode afirmar que sim, mas que foi vetada. lá no dia 24 de maio de 2017, nós não, não passou, não foi aprovado e nem publicado a possibilidade, gente, do imigrante fazer um concurso público e ao ser aprovado nesse concurso, ele ser concedido a sua residência. Isso, então, não passou pela lei de imigração, portanto, não tem validade. Fique atualizado com relação aos vetos, porque também, possivelmente, pode cair na sua prova. Lembrando, também, a título de curiosidade, para que você entenda como ele foi no início e como foi a aprovação final. Mas, vamos aqui continuar com a nossa aula, relembrando dos direitos políticos concedidos pela lei de imigração. Vou falar de alguns direitos, algumas garantias e passar, daqui a pouquinho, para o asilo e chamar a nossa terceira pergunta. Então, vamos aqui só relembrar da lei de imigração. Direitos políticos, como que é os direitos políticos? Proíbe a estrangeiro de participar de manifestações políticas e sindicais. Como que foi aprovado na lei? Foi aprovado na lei que pode o migrante reunir para fins pacíficos. Então, lá no Estatuto do Estrangeiro, a reunião para fins pacíficos não era permitida, portanto, era proibida. O avanço da lei de imigração com relação aos direitos políticos é permitir. Então, a reunião para fins pacíficos. Faça essa anotação no seu caderno, porque quem já estudou o Estatuto vai verificar grandes mudanças com a lei de imigração. Antes não podia e hoje é permitido a reunião para fins pacíficos. Nosso próximo ponto, eu chamo a sua atenção para uma reportagem que saiu, na verdade, uma fonte extraída lá do site do Ministério do Trabalho, que fala sobre autorização para trabalhar. Você, meu aluno, viu comigo que lá no visto temporário é permitido conceder um visto temporário para residência determinada e que aquele visto pode ser concedido para trabalho ou férias-trabalho. Renembrando que para férias-trabalho poderá ser concedida para maiores de 16 anos desde que haja, desde que exista autorização e uma certa reciprocidade com o país dali de origem daquele indivíduo. Mas, voltamos para cá. Visto temporário pode ser concedido para o trabalho. Em 2017, início desse ano, o Ministério do Trabalho divulgou as seguintes informações. Que autorização permanente e temporária para trabalho no Brasil. Primeiro ponto que ele nos diz foi, em 2012, nós tivemos liberação para trabalhar mais de 66 mil, então 66 mil 821 autorizações para trabalhar no Brasil. E que hoje, em 2017, a liberação foi apenas de 6 mil 415. Olha que informação importante para que você entenda que quando eu permito a entrada no meu país, a entrada no Brasil e regularizo essa situação, nada vai atrapalhar a sua possibilidade de trabalho, nada vai atrapalhar a sua inserção no mercado. Muito pelo contrário, nós vamos aqui gerar uma certa competitividade, uma melhoria, onde eu permito, por exemplo, um visto temporário para investimento de empresas no Brasil que vão gerar empregos aqui. Então, neste caso, de visto temporário para investimento por empresas, você observa a geração de empregos aqui obtidos e pela fonte aí, pelos dados obtidos lá no site do Ministério do Trabalho nos diz que a autorização para trabalho no Brasil em 2017 reduziu muito quando a gente tinha em 2002 66 mil e agora nós apenas 6 mil e pouquinho de autorizações. Então, é apenas para você reforçar e visualizar a lei de imigração ou enxergar a lei de imigração com bons olhos e como uma iniciativa positiva ao nosso ordenamento. Professor, o que mudou, que você pode falar assim, que mudou essencialmente do Estatuto para a lei de imigração? Além do que nós já comentamos, eu reforço que alterou a existência de visto permanente. Lá no Estatuto, nós não tínhamos o visto permanente. E aqui, agora, com a lei de imigração, perdão, lá no Estatuto Estrangeiro, nós tínhamos o visto permanente. Existia. Aqui na lei de imigração, não existe mais. Então, vem aqui comigo. A lei de imigração prevê outros tipos de visto e extinguiu o visto permanente. Eu quero que você faça essa anotação porque é uma mudança crucial, mudança existente. E o que mais, professora? Então, eu já sei que não existe mais o visto permanente e que eu tenho aí o visto temporário, de visita, oficial, diplomático. E que também, um princípio que vai mudar a sua vida com o seu conhecimento é você entender a acolhida humanitária, é o recebimento dessas pessoas que passaram por algum desastre, alguma calamidade em seu país. Tá ok? E com base nessas breves explicações da lei e mudanças da lei de imigração para o Estatuto, eu chamo a sua atenção também para a figura do asilo político. previsto no artigo 27 e 28 da lei de imigração. Antes de mais nada, vamos entender o conceito. O asilo político é um ato discricionário do Estado. Faça essa anotação, por gentileza, doutores. Entenda, é um ato discricionário e, portanto, a margem de discricionalidade, de oportunidade e de conveniência daquele ato. Além disso, nós podemos falar que o asilo político tem duas espécies. Uma espécie diplomática e também uma espécie territorial, assim como cedido pelo Estado brasileiro. Quando vai ser vedado o asilo político, professora? Na ocorrência de qualquer crime. Crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime previsto na nossa legislação brasileira. Cometeu esse crime em outro país e este crime foi reconhecido pela nossa legislação, podemos dizer, portanto, que não será concedido o asilo político. E apenas uma observação, quando nós falamos que a nacionalidade, uma vez preenchidos os requisitos para a naturalização, será concedido, nós falamos de ato vinculado. Quando eu falo com você que o asilo político pode ou não ser concedido, eu falo para você de um ato discricionário. E isso é muito recorrente em prova para que você entenda os tipos existentes de atos. E além disso, professora, a renúncia. Vamos supor que o asilo, quem recebeu o asilo do Brasil, ele simplesmente saia do Brasil, sai da proteção aqui do território nacional. O que pode acontecer? Configura uma renúncia do asilo, uma renúncia dessa proteção que lhe foi dada. Então, a saída sem a comunicação configura a renúncia da proteção. Pode cair na sua prova de concurso público ou prova do exame de ordem a seguinte informação, que quem recebeu o asilo político se sair do Brasil sem comunicação, não perderá a proteção. Falso, perde sim. É possível que você saia do Brasil, mas que você comunique, porque a proteção nacional ficará então atenta o que está acontecendo. Se você sai sem comunicação, entende-se, portanto, que você não precisa mais dessa proteção do asilo político concedido pelo Brasil. Tudo bem? Então, essas aqui foram as considerações a respeito do asilo político no Brasil e também pela lei de migração. Então, fique atento aí o que nosso dispositivo legal, o que a lei seca nos diz. Agora, nós vamos pular lá para o artigo 30. Do artigo 30 ao artigo 36, nós vamos falar sobre autorização de residência, que nós já comentamos aqui ao decorrer das nossas aulas, na presença do apátrida e também no caso de quem abdicou do visto temporário concedido como visto diplomático ou de cortesia. Acompanha comigo. Quais são os destinatários da autorização de residência? Os imigrantes, residente fronterício e também o função do apátrida. Então, temos três destinatários, o imigrante, o residente fronterício e também ao visitante. Qual é o conceito da autorização de residência previsto no artigo 30? É uma permissão para que o indivíduo venha residir, venha morar no Brasil. Então, para que ele venha morar no Brasil, eu preciso me certificar e ter uma autorização. O que que lá no artigo 30 nos diz? Quando não será concedida a autorização de residência? Quando que não será? Primeira, quando a pessoa for condenada criminalmente no Brasil ou também for condenada no exterior com uma sentença transitada e julgada. E lembrando a vocês que este crime tem que ser previsto na nossa legislação. Além disso, eles nos diz que a conduta tem que ser tipificada. Então, crime tanto no Brasil e o crime também cometido no exterior tem que ser reconhecido pela nossa legislação brasileira. Agora, existem algumas exceções. Se eu sei que não será concedido quando cometer o crime, quando que não será concedido, quando que será concedido mesmo que tenha cometido este crime, professora? Existem algumas exceções, como, por exemplo, o cometimento de um crime de menor potencial ofensivo, ofensivo, mesmo existente no Brasil e lá fora e compatível com a nossa legislação, poderá ser concedido à autorização. E a lei do migrante vai mais, vai muito mais além. Ela fala também quando for beneficiário de tratado, quando estiver fazendo tratamento de saúde, acolhida humanitária e reunião também familiar. Então, eu posso conceder diante de reunião familiar, acolhida humanitária, isso do que já, o que nós já citamos. Vamos passar agora para a nossa terceira pergunta. Em quais circunstâncias o visto ou autorização da residência para fim de reunião familiar será concedida ao imigrante? Excelente pergunta e uma ótima consideração. Eu vou pegar lá na lei dos imigrantes e vou estabelecer aqui as condições para concessão, tendo entre elas, por exemplo, você ter um filho aqui no Brasil ou na hipótese de cônjuge também, se você for casado com uma pessoa, um imigrante que veio para o Brasil, é permissivo, então, o direito à reunião familiar. Acompanha comigo lá na lei de migração lei 13.445 nos diz o seguinte. Lá no artigo 37 vai nos dizer que o visto ou autorização para reunião familiar será concedida, primeiro, quando tiver um cônjuge ou companheiro, e pessoal, sem discriminação alguma, se eu estiver falando de qualquer tipo de casal sendo formado, será válido tanto para a lei de imigração como também pela nossa legislação brasileira. Então, conge ou companheiro sem discriminação alguma. Segundo ponto, filho de imigrante beneficiário, obviamente, também será permissivo o direito à reunião e também, aqui podemos falar, ascendente e descendente até o segundo grau. cuidado com o grau de parentesco, provas e concursos públicos sempre alteram o grau de parentesco e isso não poderá ser objeto para você errar uma questão. Então, até o segundo grau ou que também você tenha qualquer brasileiro sobre a sua tutela, sobre a sua proteção ou guarda. Então, vamos recapitular? É possível, sim, o direito de reunião familiar quando presente as hipóteses do artigo 37, que vai nos dizer o seguinte, tiver companheiro ou cônjuge sem qualquer discriminação, filho brasileiro imigrante, ascendente e descendente até o segundo igual ou qualquer pessoa que esteja sobre a sua proteção e tutela. De modo que aqui, nós passamos e estudamos todas as condições migratórias atinentes ao residente fronteiriço, ao apátrida, também aí ao visitante. E agora, chegando na parte da nossa revisão, o que podemos falar que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje você aprendeu as condições de aquisição, de reconhecimento do apátrida, você aprendeu comigo hoje que se ele não optar, o apátrida não optar pela nacionalidade brasileira, obviamente nós vamos ser o que? A concessão de autorização de residência em caráter definitivo. Se você pegou isso, se você aprendeu isso comigo na aula de hoje, é o suficiente nesse quase uma hora de aula que nós estamos aqui. O que mais você aprendeu? Você aprendeu que poderá ser concedido ao residente fronteiriço uma autorização para atos da vida civil, até mesmo para o deslocamento do território. Você aprendeu também comigo a respeito da reunião familiar, quem pode quando será concedido o visto temporário ou a autorização de residência. A autorização de residência será para a pessoa que queira morar aqui no Brasil. Tudo bem? Então, isso foi o objeto da nossa aula de hoje, foram os assuntos que nós abordamos no decorrer da aula de número 3 e na próxima aula eu vou te esperar aqui para a gente comentar sobre a entrada e saída no território nacional e na última aula, na aula de número 5, nós vamos falar sobre as medidas de cooperação com relação aqui à extradição que foi um capítulo extensivo, muito complexo definido pela lei de migração. A complexidade aqui não é de dificuldade, mas pela tantos termos e condições para a concessão ou não da extradição, objeto aí assunto da nossa última aula. Quero aqui me despedir, te chamar e te convocar para assistir a nossa próxima aula que vamos abordar mais três capítulos na próxima aula e, é claro, continuar com o nosso estudo da lei de migração. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também